Os dias de diversão foram programados com antecedência. Pedro e mais nove amigos pretendiam passar um fim de semana curtindo o Festival de Inverno de Garanhuns. Para isso, o grupo dividiu funções. Buscar por uma boa casa era uma delas. O imóvel ideal foi encontrado em um site de anúncios. Quatro quartos mobiliados, água aquecida, wi-fi e o principal, perto da praça de eventos. Teve início as negociações. Era uma proposta bastante que chamou a atenção da gente e logo começamos a negociar. 50% do valor foi depositado para garantir o aluguel do imóvel. A outra metade seria paga na hora de pegar as chaves. A suposta dona da casa prometeu contrato e vistoria no imóvel. Poucos dias depois, uma nova proposta foi feita e o grupo começou a suspeitar do negócio. No último domingo, as suspeitas se confirmaram. A amiga responsável pelo contrato teve o último contato com a suposta anunciante. A mensagem via WhatsApp foi em tom ameaçador. A gente recebe a mensagem de que isso foi um golpe, não existe casa nenhuma, não sei nem que casa é essa, e seguido de ameaças para que a gente não denuncie, porque eles contêm nossos dados. E falava que ele era do PCC, que era um golpe, que não tinha casa alguma, que precisava do dinheiro mais do que a gente, que a gente estava querendo gastar esse dinheiro com festas, que a gente seguisse a vida, que não procurasse polícia. Mesmo assim, o grupo procurou a central de plantões da capital. Além da queixa prestada, os amigos divulgaram que foram vítimas de um golpe através das redes sociais. Foi aí que outras pessoas enganadas começaram a aparecer. A gente foi falando com outros amigos e disse, minha amiga acabou de receber o mesmo golpe, e aí eu resolvi colocar num grupo de aluguel de casas que tem no Facebook do FIG. E outras pessoas começaram a dizer que fizeram negociação com essa pessoa, acharam esquisito e pararam, que viram essa casa e que achou esquisito a forma como ela negociava. Sobre o passeio, esse está incerto. Os amigos ainda avaliam se vale a pena tentar um outro aluguel. Se isso acontecer, eles já sabem como devem proceder para fazer um negócio seguro. Ficou a lição para a gente, até que a gente não sabia que a prefeitura tem um cadastro de casas que é de aluguel durante o festival.